Ué, bobo, ué, porra, que não puto homem que a saia agora, ué Tá te quer ouvir, só o que diz, ué Só o dia 10, está o dia 10, não, não, não Tu tava tentando, ué Tu tá muito malek no momento, ué É, não, 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 é, não, 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 não É, não tem problema, ué Eu tá vendo vinho de um quanto, tá so com, ué Ué, é, eles são, não, ontem vim mais E, porra, me faram, já bateu as vezes, congério, ué Não tenta se mentir Te luto é brinque de brinque Não tenta se mentir Não tenta se mentir Esses são os tais